Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula de correção de matemática, página 206 do livro Eu Gosto Mais, o assunto agora é MMC. Primeiro quesito, observe o quadro e escreva o que se pede. No seu livro você tem um quadro apenas. Letra A, calcule o MMC de 4 e 6. Temos como múltiplos comuns a 4 e 6 os números 0, 12, 24 e 36. Logo, desconsideramos o 0, vamos ter agora os números 12, 24 e 36. Precisamos do menor múltiplo comum, então vamos ter como resposta 12. Letra B, MMC de 4 e 5. Vamos ter como múltiplos comuns a 4 e 5 os números 0, 20 e 40. Logo, vamos desconsiderar o 0, o menor múltiplo comum de 4 e 5 é 20. Letra C, MMC de 5 e 6. Temos como números comuns a 5 e 6 os números 0 e 30. Desconsideramos o 0, vamos ter como resposta o número 30. Logo, o MMC de 4 e 6 é 12, letra A. MMC de 4 e 5, letra B, é 20. O MMC de 5 e 6, letra C, é 30. Segundo quesito, encontre os seis primeiros múltiplos dos seguintes números. Seis primeiros múltiplos de 5, vamos ter 0, 5, 10, 15, 20, 25. Seis primeiros múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30. Seis primeiros múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40. Os seis primeiros múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Os seis primeiros múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60. Os seis primeiros múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75. Terceiro quesito, observe os números múltiplos que você encontrou na atividade anterior. Escreva, letra A, o MMC de 6 e 12 é 12, letra B, o MMC de 5 e 10 é 10, letra C, o MMC de 6 e 8 é 24 e letra D, o MMC de 5 e 15 é 15. Faz a sua correção, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula!